Brasisco vai pra bola, aperta a direita, bate, levanta lá pro comando do ataque, passou, ficou concentro, avante, saiu Felipe, bola, pro gol! Olha o gol, isso aqui é futebol! Do Racing! Calderutio, um minuto de jogo! Gol do Racing no estádio da Facaembu! A Fiel ainda tava se acomodando no estádio, o Racing vai lá e abre o placar, falta na direita, Brasisco levantou! Vem lá pra grande área, de repente, Calderutio livre, livre na cara do Felipe, desvia a bola rasteira do interior da grande área pro fundo do gol! Gol do Racing, começa, começa de uma maneira que a torcida jamais poderia imaginar, a Copa Libertadores para o timão! 1 a 0 pro Racing, Calderutio, camisa 18, é bola na rede! Bola na rede! Checo volta pra Ralf, Ralf domina, organiza pra equipe do Corinthians, lança pela direita, de Federico chegou, domina, passou o Alessandro, pediu na porta, de Federico vai pra meia, fez a finta, escapou do segundo, ajeita a jogada ali pela meia, Ronaldo volta pra buscar o jogo, abriu pra Checo, botou pra Elias, a cara do gol! Olha o gol, isso aqui é futebol! Do Corinthians, do timão! Elias marca o primeiro gol do Corinthians da Copa Libertadores da América, o timão empata o jogo no Pacaembu, Ronaldo vem buscar na meia pra Checo, toque de letra, passe perfeito, bonito e perfeito, passe do Checo, Elias dá a cara do gol, goleiro sai, ele rola pro cantinho! Gol do timão no estádio do Pacaembu, explode a fiel! O Corinthians empata o jogo, na marca de 11 minutos do primeiro tempo, tudo igual! Corinthians 1, Racing também 1, Elias, camisa 7, bola na rede! Corinthians! Bola na rede! Atenção, recebe Ralf, Ralf pra Roberto, Carlos pra Jorge Henrique, voltou na meia, trama bem o Corinthians, bola pela meia pra Ralf, Ralf recebe, encostou pra Elias, Elias um passo adiante, fechadinho o time do Racing, bola solta pra Roberto, pra Souza no comando, Elias passou a bola pra ele, atenção, bateu, brinca! Olha o gol, dizem quem é do timão! Do Corinthians! Do timão! Sabe quem fez? É Elias! Elias! De novo Elias! Aquele que vai, que surpreende, que de repente chega e que de repente é o centroavante do time! Elias! Surpreende de novo! E marca do estádio do Pacaembu, o Corinthians vira o jogo! Tabela pelo comando do ataque, Souza lançado, Souza! Ajeita bem pra Elias, vai pra área, um toquinho pra virar do goleiro, enfiar lá no canto esquerdo, baixo! Placar de 2x1, na rede! Elias abraçado, Elias tem o nome dele na boca da fiel! Elias, camisa 7, de novo! Marca do estádio do Pacaembu e o timão vira! 26 minutos do segundo tempo do jogo, Elias, camisa 7, é bola na rede! Corinthians! Vamos lá na rede!